Phrasal verb da semana. E o phrasal verb da semana é Add up. Add up é ser consistente, estar em harmonia, somar corretamente. It doesn't add up. Why would they do this? Isso não está consistente. Por que eles fariam isso? It doesn't add up. Why would they do this? I'm trying to add everything up, and it's looking good. Eu estou tentando adicionar tudo e parece que está certo. I'm trying to add everything up, and it's looking good. Add up, somar corretamente, estar correto, estar consistente.